Nas unidades básicas de saúde da capital, a demanda de atendimentos tem aumentado. Por conta do aumento dos casos de dengue, os pais procuram redobrar os cuidados com os filhos. A gente procura não deixar basílias com água e a gente está repelente para ver se a gente escapa, porque a situação é séria. Os meus na minha casa já, duas crianças e eu também já peguei dengue. Então, a gente está no repelente para ver se não pega mais, porque é bem dolorido. A gente é no álcool e a gente está sendo bem atendido também. Os cuidados aqui, o atendimento é bom. E a gente vem aí, eles falam para tomar água, muito líquido, que é bem confuso também com o zika. Então, a gente fica até sem saber qual que é mesmo, se toma. São muitas doenças, tudo de uma vez, para deixar a gente confuso também. O Piauí vive em 2022 um crescimento vertiginoso de casos de dengue. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, o crescimento foi de mais de 600%, em comparação com o mesmo período do ano passado. Esta pediatra chama atenção para os cuidados. Todos os cuidados têm que ser dados com relação à questão da higienização, evitar acúmulos de água, cuidar de uma maneira geral da limpeza ambiental. Com relação à dengue, de 8 a 10 pessoas que são acometidas da dengue, Apenas uma desenvolve sintomas. Então, a faixa etária, não existe uma faixa etária de maior ocorrência. A vulnerabilidade, ela ocorre, vai desde um bebê recém-nascido até um adulto. A especialista também esclarece sobre os sintomas que precisam ser observados. Os sintomas da dengue, ela ocorre desde uma febre de início súbito, uma febre alta, dor de cabeça, dor nos olhos, aquela dor relata que seja uma dor posterior, atrás dos olhos, cansaço, moleza, você pode ter náusea, você pode ter vômito, muito cansaço, recusa alimentar. Diante de um quadro febril, abrupto, quais são os cuidados que os pais têm que observar? Aumentar a ingesta de líquido. Então, existe uma necessidade de você hidratar esse bebê, essa criança, e oferecer os sintomáticos, antitérmicos, analgésicos, ocorrer na persistência dos sintomas, aí levar a uma avaliação médica. Mas é importante a ingesta de líquido, porque o tratamento da dengue é hidratação. O tratamento da dengue é hidratação. Então...